Então nessa vídeo-aula vamos aprender a como limpar o computador com BlitBit. É um programa de código aberto para realizar a limpeza no Windows de modo geral. Arquivos temporários do sistema, navegadores e programas em geral, tá bom? Completamente open source. Então aqui está a página oficial dele. Vou baixá-lo para o Windows, então toco aqui em Windows. Posso baixar a versão portátil ou o instalador. Eu irei baixar a versão portátil mesmo. Pronto, já foi baixado. Tem 12 megabytes aproximadamente. Eu vou descompactá-lo na minha pasta program files. Então para executá-lo basta abrir o BlitBit.exe. Está iniciando. Pode ser que na primeira inicialização ele demore um pouco para se carregar, tá bom? Então essa daqui é a sua interface. Então ele funciona como se fosse um CCleaner da vida, só que é completamente gratuito, tá bom? Então aqui você tem várias opções. Veja que ele detecta vários programas. O Windows Explorer, o Windows Media Player, o WinRAR, o Windows Defender, VLC Media Player, o Google Chrome, o Brave, para minha surpresa. O FileZilla. O Firefox eu não tenho. O Chrome, como eu já falei. Internet Explorer, Microsoft Edge. Então para cada uma dessas opções, você pode marcar uma dessas caixas, por exemplo, limpar o cache, os cookies, histórico. Pode fazer uma análise profunda em arquivos do sistema. Flash Player, Google Chrome, Internet Explorer, né? Edge. Microsoft Office, o Paint, o próprio sistema, a área de transferência do Windows, opções de personalização, registros, né? Despejo de memória, arquivos do prefetch, a lixeira, arquivos temporários do próprio Windows, VLC, despejo de memória, utilizados mais recentes. Windows Defender, pode limpar o histórico por aqui, arquivos temporários. Windows Explorer, utilizados mais recentemente, lista de documentos recentes. Aqui ele avisa, essa opção redefinirá os locais fixados no acesso rápido. Então eu não vou marcá-la. Menu Executar, né? Esse menuzinho aqui tá bom. Histórico de pesquisa. Miniaturas, o cache de miniaturas. Windows Media Player eu não uso, mas vou limpar o cache. WinRAR. E após isso, é só tocar aqui em pré-visualização, para ele calcular o espaço a ser liberado, ou pode clicar em limpar diretamente. Aqui ele está fazendo uma análise, então espaço em disco a ser recuperado após a limpeza. 1.8 GB, quase 2 GB, arquivos a serem apagados, 14.000 aproximadamente. Então aqui ele mostra tudo o que será deletado, e aí é só tocar em limpar. E confirma. Eu vou fechar o Chrome aqui. Ele está executando a limpeza. E pronto, limpeza concluída. Apenas retornou um erro aqui em relação ao Windows Defender, o que é perfeitamente normal, tá bom? O Windows Defender é bem restrito e não permite que outras aplicações delete seu histórico. Então ele liberou para mim aproximadamente 1.50 GB. 1,5 GB. Então é bem simples utilizar essa ferramenta. Tocando aqui nesse botão você tem mais algumas opções, né? Triturar arquivos, por exemplo. Triturar pasta. Triturar caminhos da área de transferência. Triturar significa destruir, sanitizar, tá bom? Já falei isso em outro vídeo. É basicamente sobrescrever o espaço que aquele arquivo ocupava ou ocupa. Destruir sem deixar nenhum rastro, beleza? Porque quando você envia um arquivo para a lixeira, por exemplo, e esvazia a lixeira, somente a entrada dele que é removida. Então aquele espaço que ele ocupava pode futuramente ser ocupado por outro arquivo. O que não quer dizer que necessariamente vai acontecer. E geralmente é possível recuperar muita coisa no HD, mesmo após anos de uso, com ferramentas de recuperação de dados, tá bom? Eu já consegui recuperar coisas de 4, 5 anos atrás perfeitamente. Então para você não correr esse risco de ter algum arquivo no HD recuperado por outra pessoa, né? Caso você vender seu HD, é muito importante triturar esses arquivos. Fazer um secure delete, né? Uma remoção segura, tá bom? Então para isso que serve essa opção triturar. Para arquivos ou pastas. Então como exemplo, eu vou triturar um arquivo. Vou escolher essa imagem aleatória aqui na pasta imagens. Confirmo. E pronto, a imagem foi apagada definitivamente do disco. Por padrão, segundo a documentação do BlitBit, ele executa basicamente um passo, tá bom? Ou seja, ele vai sobrescrever o espaço ocupado por essa imagem com uma sequência numérica, que geralmente é substituir os dados por zero, tá bom? Uma sequência de zero ou um, aí depende do programa e do seu algoritmo. Mas segundo a documentação, o BlitBit realiza um passo. Que geralmente, ao contrário do que muitos pensam, né? Já é mais que o suficiente, tá galera? Se você sobrescrever os dados, é virtualmente impossível recuperar o que estava ali antes. Se quiser triturar uma pasta, a mesma coisa. Porém, escolhendo uma pasta inteira, tá bom? Pode triturar os arquivos na área de transferência. Limpar o espaço livre. Daí você tem que escolher uma pasta. Ou pode escolher uma partição, como eu fiz aqui. Eu cancelei, tá bom? Pra não demorar muito. Então, o que que apagar o espaço livre faz? Ele vai pegar o espaço livre e vai sobrescrever aquele espaço com zeros ou uns, tá bom? E isso previne a recuperação de dados também, beleza? Naquela pasta ou partição, a depender do local que você escolher. Configurar triturador e sair. Essa função apaga todas as configurações do BleachBitch e sai do aplicativo. Aqui ele fala que isso é útil para ocultar o uso do BleachBitch ou redefinir suas configurações, né? Vou mexer com isso aqui. Tem as preferências, tá bom? Tem muita coisa aqui. Eu não vou entrar em detalhes a respeito disso pra não prolongar muito o vídeo. Mas tem aquelas opções, né? Atualizar o app. Confirmar antes de apagar. Modo escuro, etc. Personalizar. Pode obter informações do sistema. Informações da versão do Bleach. E tal. Então é isso. Se gostaram do vídeo, por gentileza, deixe o seu like e se inscreva no canal. Um abraço.